sobre rodas, mas a nossa equipe a gente encontrou até mesmo que já transformou esse estilo de vida em um negócio, veja. Hoje em dia não é mais preciso levar mil malas pra viajar e mesmo assim sofrer porque esqueceu alguma coisa. Por que não viajar com tudo, transformando o seu lar em uma casa sobre rodas? O Eric fez isso. Eu sempre curti esse negócio de viajar, de o povo de camper, só que eu nunca tive grana pra comprar um motorhome grande. Então é aquela ideia, faz com aquilo que tu tem. E é assim mesmo, na base da praticidade, o casal do Rio Grande do Sul pretende ir longe. Parece difícil, mas é tudo muito prático. A gente viajou o Rio Grande do Sul todo dormindo dentro do carro, que aí era bem difícil. Aí depois veio a nossa barraca e ficou praticamente muito da hora. A gente cozinha atrás e dorme em cima, bem tranquilo. Já estamos aí então viajando pelo nosso mundo, né? Começar pelo Brasil, depois vamos para a Argentina, para o Chile e depois para os Estados Unidos. Olha só, gente. Eu tô aqui de boa na massagem, mas brincadeiras à parte, tá? Porque a gente vai entrevistar agora um casal que eles têm também esse sistema de salão sobre rodas, vamos colocar assim? Isso tudo porque o Careca e a Deise estão saindo aí pelo Brasil. Que olha só, é um salão completo sobre rodas. Deise, como que você teve essa ideia de unir o útil ao agradável? Em 2017 eu fiz um curso de esteticista e maçoterapeuta. Então eu consegui aconselhar, trazer para o caravanismo, né? E tô aí na estrada. Conhece muita gente diferente também, aí conhece outras histórias e tudo isso no salão? Tudo isso no meu salãozinho. Tem aquela fofoca de salão só que em qualquer lugar? Tem, tem. Tanto os homens quanto as mulheres, né? Mas tem sim. É muito bacana, é gratificante e eu tô amando. Agora, gente, a gente pode mostrar. Vocês entram lá e mostram pra gente como é que é essa casa? Vamos mostrar a bagunça? Vamos mostrar a bagunça. Primeiro eu quero mostrar um negócio que é importante eu ter. Porque eu não sei se o Fernando vai conseguir acompanhar a gente. Aqui, ó. Porque vem pra cá, Fernando. Você consegue passar aqui, ó. É importante você ter. Vamos começar aqui. Ó, vamos lá, gente. Dicas, dicas. Eu que gosto aí dessa área do motorhome, vou pegar dicas aqui. Ó, Fernando, dá uma olhada aqui, ó. A maquininha pra lavar roupa. Importante ter na estrada. Porque imagina eu lavando a roupa no tanque, né? Não ia ficar muito bom. Isso é um perrengue. Como sou eu que lavo a roupa, então eu tenho a minha amiga aqui. Aqui a gente tem, ó, um aquecedor de passagem que vai aquecer a água pra gente poder tomar banho quente lá dentro. A gente vai ter o ar-condicionado, que é a máquina do ar-condicionado, e a sala de jogos. E é isso. Vamos lá pra dentro? Vamos dar uma olhada? Bora. Vamos lá pra dentro. E você vai ser, junto comigo, pegando os meus olhos, vamos dizer assim, pelas câmeras. Eu vim aqui pro lado de fora da nossa RIC TV, no Pilarzinho, e você já tá acompanhando o motorhome por dentro, pra você conhecer junto com a gente, ao vivo, aqui no RIC Notícias Live. Eu tô sentado na cama aqui atrás, mas você já viu ali o volante, a gente vai passear um pouquinho. Até o Guido... Guido, vou descer aqui da nossa câmera, pra vir aqui por baixo, olha só, e abrir a porta, pra você poder ver que tem banheiro e tem de tudo no motorhome. Olha só, o banheiro que o Guido tá mostrando pra gente aqui, é um motorhome pra quantas pessoas? Quantas você quiser colocar, né? Por exemplo, essa aqui, que é do Max, já já a gente vai conversar com ele. Cabem quatro pessoas tranquilamente pras viagens. Aqui desse lado tem duas camas de solteiro, que são pros filhos dele, lá atrás a cama de casal, pro casal viajar tranquilo e dar aquela descansada em cada passeio. E tem geladeira, e a gente até vai dar aquela olhada dentro, né? Por que não? Tá trancada. Ó, mas é só abrir. Geladeira com carne, tudo feito pro churrasco aqui, só não vai sacar de dentro de casa. Quer dizer, dá pra fazer uma comida aqui, ó. Tem fogão também, duas bocas, duas panelinhas tranquilas aqui também. Olha só, a gente aqui no motorhome, dá pra abrir os armários, ver tudo que tem por dentro e guardar muita coisa. Eu tava dando uma mexericada antes aqui, ó, viu, Manuela, você aí de casa. Tem comida, tem utensílios pra fazer o almoço, pra fazer o jantar. Tem até uma mesa aqui, ó, pra quatro pessoas, pra virem aqui, ó, fazer as refeições. E aqui desse lado, todas as panelas também. A gente vai descer um pouquinho agora pra conversar com o Max, que é o dono desse motorhome, enquanto a gente vai vendo mais imagens internas também. Chega pra cá, Max. Há quanto tempo que você tem essa casa sobre rodas? Essa casa, primeiro, boa tarde, pessoal. Essa casa a gente tem faz um ano e dois meses aí, que a gente adquiriu ela. Mas você viaja com o motorhome há mais tempo? Viajo, sim. A gente começou lá atrás, esse barraquinho de chão, né? E depois foi barraca de teto, fizemos algumas viagens na América do Sul, fomos até a Ushuaia com barraca de teto, eu, minha esposa, meus filhos. E quem deu essa ideia de ter um motorhome, de ter uma casa sobre rodas, de poder viajar com esse conforto todo, que às vezes as pessoas não têm nem hotéis? É, na verdade é assim, a gente gosta de estrada, né? Eu e minha esposa, a gente gosta de estar na estrada, então, o ano passado a gente resolveu dar uma mudada e aí investiu no motorhome, né? No conforto, principalmente pela questão de viajar e ficar mais tempo fora de casa, né? E a gente consegue ficar 60 dias tranquilamente. Max, vem aqui junto comigo, olha só, tem uma televisão aqui, ó, também, a gente tá mostrando aqui, ó, o pessoal de casa vê. Tem o que aqui dentro? Conta pro Max. Isso aqui é uma máquina de lavar, a nossa TV, geladeira 12 volts. Dá pra ver o Rik não tem que levar, né? Lá o aquecedor, todo o sistema de água lá no fundo, o bujão a gás. A gente tem uma cozinha aqui também, que vem na parte de fora, ela não tá aqui, ela vai aí atrás e ela conectada aqui atrás a gente tem água e gás, conecta ela e deixa aqui do lado o motorhome pra ser usado. Que é uma torneira e fogão também. Agora o pessoal que tá curioso pra saber, quanto custa um motorhome, variando de valores? Motorhome, você consegue adquirir bons motorhomes a partir aí de 150 mil. Esse aqui na época foi pago 350 mil. E tem aí, o sonho é o limite, né? Que tem motorhomes aí de 2 milhões de reais pra mais, né? Luxuosos até demais. Inclusive a gente tem uma reportagem de um evento que vai acontecer nesse fim de semana, você tá nele inclusive, né? De motorhomes de quem gosta de viajar, de acampar, mas de um jeito assim bem mais estruturado. E tem cada casa sobre rodas luxuosa, viu? Dá uma olhada junto com a gente. A Expo Motorhome já está na sua sétima edição e conta com a presença de 122 expositores do Brasil e de fora, além de 22 palestras. Um evento completo para os amantes de um passeio sobre rodas. Na verdade, esse mundo mudou bastante pela pós-pandemia e as pessoas começam a buscar felicidade. Agora a maioria não conhece. O que tem novidade do mundo tá aqui. Direto, não tem nem o que falar. Entre a clarabóia, a janela, o banheiro, o pneu, uma lataria. Tudo está aqui nessa feira. Entre 2020 e 2022, o mercado registrou um aumento de 80% até 90% se comparado a 2019. E vocês acharam mesmo que Fernanda Xavier não ia entrar em um motorhome para mostrar aqui para vocês? É óbvio que eu ia, né, minha gente? Até porque eu amo esse setor. E eu entrei, é claro, que em um dos mais luxuosos motorhomes que a gente tem aqui na feira para mostrar para vocês. Começando que aqui na frente vocês podem ver que é tudo automatizado. E olha só, gente, que maravilha. Uma TV, simplesmente uma TV, que você pode sentar aqui na poltrona. Poltrona essa que faz massagem, é aquecida. E agora a gente anda aqui um pouquinho, vamos passeando aqui pela minha casa sobre rodas aqui na RIC TV. A gente tem essa cozinha interna super estilosa. Olha só, gente, tem um monte de utensílios aqui. Você não passa perto, não. Temos uma cristaleira, até mesmo uma lareira. E chegando à noite, acabei de comer, passo por aqui pela geladeira. Muito completa, inclusive, olha só, pessoal. Totalmente completa. A gente chega na primeira parte, que é esse beliche, principalmente para quem tem amigo, para quem tem filho. E vocês acham que é só para dormir? As duas camas. Vou pedir para o Fer me acompanhar. Olha só, gente, as duas camas têm televisão e um céu totalmente estrelado. Olha só que coisa mais aconchegante. É claro que você fecha. Se você é aquela pessoa que não gosta que ninguém te veja babando, já sabe como fazer. Aqui a gente tem um box super completo. Esse espelho aqui, super iluminado com LED, que também tem Bluetooth, para você ouvir aquele sertanejo, aquela musiquinha, enquanto você toma banho. A privada, né, aqui o seu vado sanitário também, super completo. E agora a gente vem para a parte que todo mundo se pergunta. Aonde eu vou dormir no motorhome? E que vem aqui que eu vou te mostrar. Olha só que luxo essa cama, gente. Também com LED, com luz. Ei, Lauê, acho que já dá para eu ficar aqui. Estou achando tudo isso maravilhoso. Esse é um dos mais luxuosos. Não é à toa que custa mais de 2 milhões de reais. Neste ano, a expectativa é receber 20 mil visitantes e movimentar 20 milhões em negócios. A Expo Motorhome começou no último dia 8 e segue até o próximo dia 12. A entrada custa 60 inteira e 30 meia. Então é isso, Manu e Evandro. Eu vou ficando por aqui, já sabe, né? Se eu não voltar a trabalhar, eu no mínimo estou numa cama dessa sobre rodas. Fui! Pode voltar.